A presença pessoalmente de Santos Quer ver palmas pra menina aí, meu? Como eu sabe, meu? O maior que eu tenho é uma padrão, meu A gente vai ficar com duas vezes aqui nessa bala Que isso é bizarro! É isso aí! É o que é que tem o braço, é o que é que tem o braço, né? Tchau. 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 Tchau.